Ouvir o ar, tão forte e brilho o sol E a chuva é a lei, não é muito muito frio Só Cristo tem mori, de Deus até o fim Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim Ouvir o ar, tão forte e brilho o sol E a chuva é a lei, amor tão grande assim Só Cristo tem mori, de Deus até o fim Meu Deus é bom pra mim Celebrai com júbilo ao Senhor O salmista nos convida a celebrar e a servir ao Senhor com alegria Neste espírito de alegria e gratidão É que hoje estamos aqui Celebramos com alegria porque o Senhor é bom E a sua misericórdia dura para sempre Celebramos com alegria porque a Oasis celebra 125 anos em todo o nosso Brasil A Deus agradecemos e alegramos com todas as pessoas Que apoiaram o nosso convite e estão aqui Sejam bem-vindas, irmãs Sejam bem-vindos, irmãos Que bom que vocês vieram Convidamos pra cantar agora o hino da Oasis dos 120 anos Podem sentar E nós vamos estar relembrando Esse hino tão bonito que nos acompanha Desde o grande encontro que reuniram mais de 3 mil mulheres Naquela tenda Lá em Brumenau Talvez pra informar Eu e Rosilene estamos usando a alba com a cor vermelha Porque estamos na quaresma sim Mas hoje é um culto celebrativo Então podemos usar o vermelho E eu peço pra você explicar Por que que você está diferente com a sua estola Quatro ministérios na igreja E também as vestes litúrgicas Elas são diferentes Ministério pastoral Vocês já conhecem Tem então o preto O balar Mas também a alba com a estola desta forma Diácono Vocês tem o diácono aqui na paróquia O Arilson Ele é na diagonal A estola Estola é esse colorido E nós catequistas usamos então a alba A cor vermelha E a nossa estola Tem esses dois Eu chamo de bolso furado Ela perpassa A estola perpassa a veste litúrgica Por que? Nós somos na área da educação cristã E a educação cristã Ela é contínua E ela perpassa Todas as fases da nossa vida Por isso também A estola foi pensada Na nossa veste litúrgica Então perpassando Também o lado do coração Perpassa então Porque a educação Perpassa todas as fases da vida E os missionários Usam só a alba Então são os quatro ministérios Paramentais Viu? A gente está sempre aprendendo mais Vamos cantar? Mas olha só Agora está sendo Um momento de encerramento Então vocês trazem Todo aquele engasso Que vocês têm Aquela vontade De cantar De celebrar Para a gente cantar Essa música Ela tem muita letra E também foi o Fábio Larras Que compôs para nós Ela é cheia de sabedoria Essa canção E fala de nós O Fábio Larras Juntas ouvirem a palavra de Jesus E que falava do projeto do seu reino Anunciava ao mundo inteiro O amor de Deus na cruz Ainda hoje Mulheres se reúne E juntas O testemunho É uma mensagem Do Senhor Trazem vida A palavra Do Evangelho Todos Os seus mãos De imersos Apreciam O amor Somos O ás E a Deus Agradecemos Jubilamos A alegria E gratidão E entre nós Continue Abençoando O testemunho O serviço É comunhão Anunciava E eles Assumem o compromisso Se dedicam ao serviço Em qualquer área E lugar A culinária A liberdão Juntilão E se alegram Corações Ao dançar Ao visitar No voltado Descem toda a sua vida Fazendo De ter a vida Solta Luta Resistência Pelo direito Dessa Nossa Sociedade Com equidade Liberdade Dizem Não Há violência Somos O ás E a Deus Agradecemos Juntilão A nossa Alegria E gratidão Que entre nós Continue Abençoando O testemunho O serviço É comunhão O amor Para outra Companhia Realdade Fortalece A amizade Do encontro E comunhão Com a palavra Alimenta Sua fé Em Jesus Isso que é Seu exemplo E salvação Até aqui E Deus Conosco Caminhão Com a graça Abençoar Alegria E compreensão Ó Deus A Ti Este canto De louvor Abençoa O Teu amor Sempre Nosso Caminhar Somos O ás E a Deus Agradecemos Juntilão A alegria E gratidão Que entre nós Continue Abençoando O testemunho O serviço É comunhão Somos O que? Somos O ás E a Deus Agradecemos Juvilamos A alegria E a gratidão Que entre nós Continue Abençoando O testemunho O serviço É comunhão Convido quem puder Se colar A gente Celebramos Este culto Em nome de Deus Que nos despertou E continua Despertando Para a vida E em nome De Jesus Cristo Que direcionou E continua Direcionando Nossa história Em nome Do Espírito Santo Que nos animou E continua Animando A comunhão Ao serviço E ao testemunho Assim nos reunimos Aqui como Povo de Deus Em nome De Deus Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Convido para nos Colocarmos Diante de Deus Diante de Deus Neste momento Também de confissão De pecados É tempo De quaresma Tempo para Refletirmos Nossa Vida E atitudes E atitudes Diante da nossa vida Tempo de restauração Da vida Portanto Como diz em 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 7 Lancem sobre Ele Toda a sua ansiedade Porque Ele Tem cuidado De vocês Que a gente possa Em silêncio Fazer a nossa oração Transforme as nossas vidas A Deus Transforme o nosso agir Que possamos sempre escolher O bom caminho E que essas raízes Que temos Voltadas A Tua Palavra Ao Teu Amor A Tua Graça Ao Teu Perdão Possa sempre nos firmar Nos firmar no propósito Do Teu Reino Reino onde todas as pessoas São livres Amadas Transforma-nos Senhor É o que nós Te pedimos Em nome de Cristo Jesus Salvador Amém A Palavra da Graça Que nós encontramos No Salmo 136 Versículo 1 Diz Dei graças ao Senhor Porque Ele é bom Porque a sua misericórdia Dura para sempre Alegramos-nos Pois a misericórdia do Senhor Dura para sempre E alegre-se Alegramos-nos Ele Em Sua Graça Concede perdão A todas as pessoas Que se arrependem Verdadeiramente E nos dá A Sua Paz Amém Porque o Senhor É bom E a sua misericórdia Dura para sempre Porque Deus Nos guardou Até aqui Nos amparou Nas alegrias E nas dificuldades Queremos agradecer A Deus E servir-lhe Com gratidão E alegria Em louvor a Deus Nós vamos ouvir Mais dois hinos Cantados Pelo grupo Fraucon Podem sentar Agradeça ao Pai do Céu Por mais um dia Que viveu Pelo bom de cada dia Que na mesa Jamais faltou Jamais faltou Agradeça ao Pai do Céu Por todo o tempo Que viveu E também pela família Que ao Teu lado Sempre está Sempre está Agradeça ao Pai do Céu Por todos os bons amigos Teus Que ao Teu lado Sempre estão E jamais te deixarão Ações Deixarão Ações Eu levo os olhos Para os altos montes E me pergunto Quem me ajudará O meu socorro Virá do Senhor Que fez o céu E fez a terra E o mar Não deixará que os meus pés Vacilem E não cochilam O Teu protetor Vigiará o guarda De Teu povo Segue confiante Quem Te guarda É o Senhor Caminharás bem protegido A sombra Não haverá de molestarte O sol E nem a lua Te será perigo Pois o Senhor Te guardará Do mal Nas mãos de Deus Está Tua vida Teu planejar E Teu agir Também Tua chegada É como a saída Desde agora E para sempre Amém Desde amor E para sempre Amém Quero trazer à memória O que me renova A esperança Palavra que ouvimos hoje de manhã De Lamentações 321 A palavra de Deus Nos orienta Nos enche de esperança E fé E esta palavra Nós queremos ouvir agora Nos preparando Para ouvir Eclesiastes 3 1 a 9 Cantamos Grandioso és tu O tempo O tempo De Lamentações 4 E a O tempo Prop occulta E a É Colombo Lamentações Streits Parada An Part바 A Senhor meu Deus, quando é o mar abrigado, contemplo a Tua imensa criação. A terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grande ouça és Tu, grande ouça és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grande ouça és Tu, grande ouça és Tu. E quando cheço, quando Deus me ama, em meu lugar, na cruz Jesus sofreu. A gratidão meu coração me clama, pois foi por mim que Ele padeceu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grande ouça és Tu, grande ouça és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grande ouça és Tu, grande ouça és Tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grande ouça és Tu, grande ouça és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grande ouça és Tu, grande ouça és Tu. A palavra de Deus, ela é especial para nós sempre e nos lembra do tempo, bem assim, de Deus. Eclesiastes nos dizia isto, tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem sua ocasião. Há o tempo de nascer e o tempo de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar, tempo de matar e o tempo de curar, de derrubar e de construir. Há tempo de ficar triste, tempo de se alegar, tempo de chorar, também tempo de dançar. Tempo de espalhar as pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de afastar. Há tempo de procurar, também tempo de perder, tempo de economizar, tempo de despertar. Tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de ficar calado, tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Caminhar, sem direção, sem rumo, sem razão, sem ter nenhum propósito na vida, é não ter a alegria de viver a vida que Deus nos presenteou. Somente quando caminhamos na direção certa, guiados e guiadas pela mão bondosa de Deus, é que podemos desfrutar de uma caminhada de amor e paz que nos leva adiante. Nós falamos hoje de manhã do caminho, construímos em conjunto a nossa caminhada. Nós viajamos pelo tempo, entramos na máquina do tempo, não foi? Entramos na máquina do tempo, voltamos lá no Antigo Testamento, passeamos pela Bíblia, conhecemos algumas mulheres que marcaram sua história e trajetória entre o povo de Deus, também acompanhadas por muitos homens do povo de Deus, que viviam a partir da sua fé. Nós voltamos no tempo olhando para a realidade de vida, de sofrimento, de alegria, de histórias marcadas por desafios, mas cheias de esperança, cheias de fé, de amor, de companheirismo, histórias de vida que nos impulsionam a viver uma vida cheia de esperança. Olhamos para 200 anos da presença luterana no Brasil, uma pincelada que nós demos nesta história, porque nós vamos ver ainda muito sobre essa história ao longo deste ano. olhamos também para os 125 anos, para o início da caminhada da OASI, e chegamos nos nossos dias atuais, olhando também para a história dos grupos de onde vocês vieram, essa caminhada e trajetória de tantas pessoas, homens e mulheres, que nos antecederam na vida de fé, na vida em comunidade, mas principalmente de mulheres que participaram e participam de grupos dentro das comunidades. Chegamos nos nossos dias atuais, celebrando, cantando, experimentando comunhão no entorno da mesa, no entorno do sorvete, do suco, do café, comunhão entre pessoas de fé. E aqui nós estamos agora celebrando, com alegria, com gratidão, a história da OASI. E nós olhamos para a Palavra de Deus mais uma vez, olhamos para Eclesiastes, que vem nos lembrar de tudo o que passa na vida da gente, de diferentes tempos pelos quais nós passamos, vivenciamos desafios, alegrias, dias difíceis, há tempo para tudo. Assim nós ouvimos agora na leitura bíblica. E também é um texto já bem conhecido nosso, com certeza vocês também já estudaram, refletiram muito sobre ele, em suas paróquias, nos cultos, nos grupos. Há tempo para tudo. E quantas vezes a gente também disse, também nós lembramos hoje que a gente abre as janelas e olha para as pessoas, para as realidades das outras pessoas, mas também acolhemos pessoas perto da gente, abrimos nossos ouvidos, nosso coração. E quantas vezes, você também já ouviu, né? Tudo tem o seu tempo. Naquele dia que estava difícil, estava triste, estava angustiado, e alguém veio e disse, tudo tem o seu tempo, calma, respira, vai dar tudo certo. E quantas vezes você também falou isso para alguém? E quantas vezes ainda nós vamos conversar, dialogar e lembrar as pessoas que tudo na vida tem seu tempo. Quando hoje, então, juntas, olhamos para a nossa história, nossa história de vida, a história do povo de Deus, marcada por tantos momentos importantes e especiais, de novo podemos dizer em conjunto, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Em tudo tem o seu tempo. Ao longo da caminhada de mulheres luteranas, em cada fase, em cada tempo, Deus sempre esteve presente. E nós, nós seguimos servindo a Deus, nos alegrando, experimentando comunhão com nossas irmãs na fé, com nossos irmãos na fé, pois nossas raízes, também assim, hoje de manhã, nós falamos e aprendemos juntas, que nossas raízes estão nutridas e bem sustentadas quando nós experimentamos a comunhão no grupo da Oase, em todos os grupos comunitários pelos quais vocês já passaram e passam e participam, nos cultos, no dia a dia, na vivência da espiritualidade, e naquele seu momento de intimidade com Deus, na oração. Estamos firmadas em Deus. E nós cantamos hoje de manhã o hino que nos auxilia a refletir sobre isso e também a afirmar que as nossas raízes estão firmadas em Deus, porque Ele assim prometeu, porque Ele assim também nos acolhe, Ele assim também nos faz crer, nos ajuda a crer a partir da nossa fé. Este ano também, a gente lembra, a partir do versículo lema do tema do ano, que jamais estaremos nessa caminhada, nesse caminho, sozinhas, sozinhos. Jesus Cristo diz, eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. E esta certeza também nos enche de esperança neste dia, em cada tempo da vida, em cada tempo das nossas comunidades. Ali também, com certeza, Deus está presente, Deus nos acompanha, nos acolhe, nos sustenta, nos carrega quando necessário, nos orienta, coloca pessoas de confiança no nosso caminho, também para caminhar conosco, nos auxiliando. E nós queremos cantar a música Raízes, também como reflexão, como tempo de meditar, e também de verbalizar através da letra dessa música, a partir então da nossa fé também em nosso Deus. Cantamos! Isso é uma coisa, ajuda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que antes da promessa Que não nos deixaria sós Seguimos firmes em Cristo Pois Ele é por nós Antes de nascer Deus já nos escolheu Promessa de amor Sim, somos filhos Céus Deus em ela, o amor nos plantou E com Suas bênçãos sempre nos chegou Se Cristo em nós está O que poderá nos derrubar Raízes, raízes Onde escolhemos estar? Raízes, raízes O que escolhemos anunciar? Raízes, raízes Nem pretos, nem tremores Poderão nos derrubar Nem medo ou aflição Poderão nos afastar Cada um aos seus dons Seu jeito de ser e de falar Que frutos nós queremos Produzir e espalhar Raízes, raízes Deus em ela, o amor nos plantou E com Suas bênçãos sempre nos chegou Se Cristo em nós está O que poderá nos derrubar? O que poderá nos derrubar? Raízes, raízes Onde escolhemos estar? Raízes, raízes O que escolhemos anunciar? Raízes 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 Desenvolvimentos Difíceis Sem saber o que encontrar Em cada uma das estações Que viriam pela frente E nós Nós também queremos Agora Caminhar Por estações Queremos aí Com a ajuda das estações do ano Olhar também Para a nossa vida Para o nosso dia a dia E traduzir também Tudo aquilo que a gente conversou hoje Tudo aquilo que a gente aprendeu Relembrou A partir também Da fé Da palavra de Deus Que nos orienta Tudo isso Nós queremos também Incluir Como oração Nesse momento Que vem Agora em diante Em nossa vida Passamos Por diversas situações Por alegrias Surpresas Medos Assim também foi Com os imigrantes Que chegaram no Brasil Mas eles Confiaram na promessa De Deus Às vezes Nos sentimos Abandonados Por Deus Mas o fato É que Deus Está presente Em todos os momentos Deus Concede o fôlego De vida Sempre de novo Desde a nossa criação E o ar que respiramos Invisível E essencial Sempre 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 Nos lembrará Da presença De Deus Que nos envolve Em todas as situações Nós queremos Agora Num momento Aí também Lembrar Desse fôlego De vida E eu convido você Para respirar Bem fundo Para sentir E se encher Desse fôlego De vida Mais uma vez Para assim Seguirmos Nessa caminhada Da vida Nós temos Espalhados Aqui Vocês já viram Desde manhã Algumas estações E as estações Eu sei que tem Bastante ambientes Bonitos Aqui decorados O pessoal caprichou Bastante Para trazer Muita alegria Para este nosso dia Festivo Mas tem estações Onde tem velas Sobremesas Aqui a gente tem Um onde também Tem cruzes E velas Aqui tem A primavera Depois tem ali Uma toalha com girassol É a do verão Do verão Tem duas Tem uma aqui E vai ter outra Lá no canto Lá atrás Depois a gente tem Do outono E aqui a gente tem Do inverno Onde tem um galho seco Então vai ser fácil Identificar Tem vela Tem cruz São as estações E o que a gente vai fazer Em cada um desses momentos Verão Ali dá para acompanhar também De manhã Ouves a minha voz Quando o sol nasce Eu faço a minha oração Espero a sua resposta Nos diz o salmista Deus está presente Também no verão No sol Que aquece a vida Inclusive agora Aquecendo bastante Que a vida O sol Que traz para a gente A vitamina D O quanto que é bom Né? Esse sol nos convida também A sair A ir adiante Sair das nossas casas Curtir O céu O mar O rio Curtir toda a criação De Deus Curtir também A companhia Da família Das pessoas amigas O sol Nos faz lembrar Que as pessoas Aquecem o nosso coração De amor E de cuidado Assim Quando Cada um de vocês Cada uma de vocês Passar pela estação Do verão Tem uma aqui Uma ali atrás É a mesma Do verão Assim Você então Pode também Pensar Na seguinte pergunta Quem são as pessoas Que aquecem o seu coração Com alegria E amor E ali Naquele momento Você fecha seus olhos E ora também Por estas pessoas Seguindo na estação Do outono Tudo tem o seu tempo Determinado A tempo Para todo o propósito Debaixo do céu Ouvimos agora De Eclesiastes Deus está presente Também No outono Nas folhas Que se desprendem Das árvores Abrindo espaços Para novas folhas Flores E frutos Sentimos a presença De Deus Quando nos desprendemos De algumas coisas Que também Prejudicam a nossa vida Quando deixamos De ser pessoas Orgulhosas Quando pedimos Desculpas Quando deixamos A arrogância De lado Quando aprendemos A repartir A partilhar Na estação Do outono Que está ali atrás Com as folhas secas Você também Vai pensar Lá também Nessas estações Tem escrito A mesma coisa Que eu estou dizendo aqui O que é Que você pode abandonar E deixar Para trás O orgulho O medo A mágoa A raiva Será que você necessita Pedir desculpas Para alguém Precisa de ajuda De alguém Que cada um Desses sentimentos E situações Que você precisa Deixar ir Possam cair Enquanto você Ora a Deus Peça a Deus Que coloque pessoas De confiança No seu caminho Para te ajudar Nesse processo E ali Também no gesto simbólico Você vai pegar Uma dessas folhas E vai jogar No vaso de barro Deixando ir Tudo aquilo Que tem também Prejudicado E atrapalhado A tua vida E te afastado Do próximo E também de Deus O inverno Falei essas coisas Para que em mim Vocês tenham paz No mundo Vocês passam Por aflições Mas tenham coragem Eu venci o mundo Palavras de Jesus Deus também Está no tempo Do inverno Na nossa vida Nos galhos secos Que representam O silêncio Sofrimento Tristeza Espera Parece que aqueles galhos Estão mortos Mas guardam A força interior Para renovar A vida No tempo Oportuno Neste momento Muitas pessoas Estão vivendo Um tempo de inverno Também na sua vida E quando vocês chegarem Naquela estação Silencie E olhe Pelas pessoas Que estão tristes Preocupadas Doentes Peça a Deus Para que a esperança Seja fortalecida Em seu coração E que tenham força Para passar pelo inverno Da vida Olhe a Deus Para renovar A esperança A fé A força A alegria Em seguida Pegue um cordão verde Que está ali Naquela mesa E amarre No galho seco Como sinal De esperança Que vem também Se renovar Nós temos ali A estação da primavera Porque eis que passou O inverno A chuva cessou E se foi Apareceram as flores Da terra O tempo de cantar Chegou E a voz da rola Ouve-se Em nossa terra A figueira Já deu Seus figos verdes E a vides Em flores Alam seu aroma Palavras lá De cantares Deus está presente Também na primavera No verde Que se renova Em diferentes tons Nas flores Que embelezam Que perfumam Deus está presente Nos tempos De alegria Na nossa vida Nessa estação Traga à memória Aquilo que enche O teu coração De alegria De leveza De paz E ali Nós queremos também Orar Em gratidão A Deus Quais são as razões Das alegrias Da sua vida Que que enche você De paz De leveza De felicidade Reconheça Agradeça A Deus por isso Deus se alega E celebra Junto com você Cada um desses momentos Da vida Também ali Faça uma oração De gratidão Em cada um desses lugares Você vai passar Tem orientação também Ali na mesa Não tem uma sequência Você pode ir aqui Você pode ali Pode ir numa só Também Você pode escolher Se também você quiser Ficar sentada Orando em silêncio Aqui Lembrando de cada uma dessas Que eu falei Também pode É um tempo agora De oração Então nós não vamos nos juntar Em cantinhos Para conversar Nem vamos lá tomar café É um momento Dentro do culto Onde nós vamos orar E interceder Em conjunto Tempo de silenciar Meditar E orar Então vocês podem ir Vamos sempre nos distribuindo São cinco espaços Rapidinho a gente também Passa por todos E volta então Para cá Para a gente dar sequência No mundo Vamos orar Tchau 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 Convido a nos colocarmos de pé Tchau 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 estão no momento da primavera, do verão, momentos que transmitem vida, alegria, cor, esperança, mas talvez muitas estão passando também pelo momento do inverno, do outono, onde precisam também buscar novas forças e assim fortalecer a sua fé, a sua esperança, a sua alegria. Lembramos assim também de muitas que talvez gostariam de estar presentes aqui nesse dia, de se alegrar pelos 125 anos de oase, desse lindo trabalho das mulheres na igreja que não puderam estar por um motivo de força maior, seja pelo luto, pela enfermidade, seja pela impossibilidade de estar aqui nesta tarde, neste dia. Queremos louvar a Deus também pela nossa vida, por tudo aquilo que Ele nos dá, que nos acompanha e nos fortalece na nossa fé. Esse tempo da quaresma é um tempo especial também para nós que estamos, pois nos faz refletir sobre o amor de Deus na nossa vida, esse Jesus que veio de forma humilde, viveu entre nós, caminhou conosco com o Seu povo, transmitiu esperança, paz, solidariedade. Queremos louvar a Deus pelos 125 anos desse trabalho da oase na nossa igreja. é uma das maiores associações que temos no nosso país, com o maior número de mulheres inscritas, isso do tipo de alegria, de fé, de esperança, de força, para mostrar que nós temos um propósito, nós temos algo também a partilhar, uma boa nova a transmitir para as pessoas. tudo aquilo que vocês colocaram nas diversas estações, aquilo que vocês lembraram, pessoas que caminharam com vocês nos momentos difíceis, também nos momentos alegres, queremos colocar tudo isso que está também no nosso coração, que nós não conseguimos expressar com palavras, com sentimentos, queremos colocar nas mãos de Deus, quando juntos oramos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como o céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas vidas, assim como nós também perdoamos aos nossos heredores, e não nos deixes cair em perdação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podem assentar. Avisos? Posso? Temos um momento de avisos, e eu lembrei também que nós temos um trabalho muito bonito na nossa União Paroquial, e como aqui temos representantes das diversas paróquias, que fazem parte da União Paroquial Santa Maria, é o trabalho da saúde natural, a acesa. Acesa é uma sigla que significa Associação Central de Saúde Alternativa do Espírito Santo. É um trabalho que está em todo o nosso Estado, que surgiu no norte, e depois ele foi se propagando também nas diversas uniões paroquiais. Queria chamar as pessoas que fazem parte da acesa, para vir aqui na frente, para a gente falar um pouquinho também desse trabalho que temos aqui, a Sérgio em Santa Maria, mas temos representantes também de outras paróquias, que fazem esse trabalho. acho que nem todas puderam estar presentes, né? Então, a acesa, aqui na nossa paróquia, funciona ali em cima do auditório, todos os sábados, na parte da manhã, e lá tem... Então, vou pedir para elas falarem o que tem tudo na acesa. Então, nós temos a massagem corporal, que é uma massagem relaxante, e temos os destravamentos de pontos, que causam dor muscular e tensões musculares, e temos a massagem quiqui, também é relaxante, temos... E temos a massagem podal, é com a nossa Rose, e com todos. E temos limpeza de ouvidos, com canil de chinês, temos limpeza de pele, e temos a gila, e isso daí. Os fitos preparados, que são tinturas, né? Que é conhecida como... Ventosa, vamos passar. Ventosa, pomadas, florais, também as mulheres, né? Fizendo o curso, então, fazendo atendimento com florais. E reflexologia, né? Que a gente destrava todos os órgãos internos da gente, através dos pés, nos pontos, nos pés. E isso funciona mesmo. Porque no dia a dia, a gente passa raiva, estresse, um monte de coisas, né? Que vem, assim, medo, angústia. Igual o rim, ele sobrecarrega com o medo. Aí a gente tem um local certo, que a gente vai fazendo o ponto do rim, aí destrava esse medo que a gente coloca em cima do rim, né? Aí ele volta a trabalhar normalmente de novo. Assim é o intestino. Às vezes o intestino está travado, né? Não consegue fazer as necessidades. E aí, depois de uma reflexologia, a pessoa já logo conseguia o banheiro. E aí, lembrando que as mulheres, esse ano, participaram de novo do retiro de carnaval, né? Então, é um trabalho muito bonito, importante, né? E tem dado, assim, muitos frutos. A acesa, a sede, fica em São Gabriel Carvalho. Lá eles estão construindo uma sede. A sede que tinha lá é bastante precária. Precisa, então, de ampliar o seu espaço onde eles fazem esses fitos preparados, né? Então, muito obrigado aí pela atenção. Obrigado a vocês também. Antes de anunciar mais uma vez o destino da oferta, queremos agradecer a equipe que preparou, né? A equipe da coordenação, a todas as pessoas que ajudaram. Eu não vou citar nome, porque às vezes nessa hora a gente esquece de alguém. Mas tanta gente ajudou com as plantas, com a decoração, com a comida, com os preparos, com o acolhimento, né? Com a ornamentação, com o altar, com a música. Teve toda uma dinâmica bonita aqui com a música. Instrumentos, músicas diferentes. Com certeza foi um dia de muita convivência, de muito aprendizado, de muitos abraços, cumplicidade. Então, gratidão por você ter vindo e você ter dado o seu melhor. Tanto nos preparos, né? Como durante esse momento. E com certeza quando a gente dá o nosso melhor para algo, isso transforma a gente e transforma a outra pessoa. E a gente leva isso para a vida. Por isso, quem ainda não tirou a foto daquela borboleta, tem que tirar ainda antes de para casa. Porque ela é um símbolo também, né? Dessa metamorfose, dessa transformação. Gratidão por tudo. Gratidão por tudo. E a oferta de hoje, deste culto, vai lá para a área missionária de Teixeira de Freita, leste de Minas Gerais. É uma região que abrange Serra dos Amorés, divisa com a Bahia, até Cabralha, até Porto Seguro. E essa área missionária é ligada à comunidade, paróquia de Linhares. E há pouco tempo, eles conseguiram comprar um terreno. E agora eles estão com uma grande tenda lá, onde eles celebram uma tenda. Que o símbolo também ajudou, nós também ajudamos com oferta e tudo mais. Mas agora eles estão querendo, já teve o lançamento, né? da Pedra Fundamental. E agora o sonho é construir um tempo lá, um pequeno tempo. Vamos cantar? Dia e a Corrinha. Vai ser passado do sexto, desde lá e do lado de cada lado. Aprenda a luz de gloria, a ouvir com devoção. Ser de matéria e a energia, presta a indedicação. Acontece de aconha, na ação com oração. Ser uma barca Maria, de bonita vocação. Vamos juntos trabalhar, na Senhora do Senhor. Pois o povo está marcado, com a ovelha sem paixão. Liberta-nos pela graça, nos dispôrmos a servir. Se dá-nos com alegria, exaltando o Deus do amor. O pequeno ser amigo, ao faminto dar o pão. Vamos ter abrigo, como o rei de comunhão. Acolhendo o morasteiro, ao cedendo o saciar. Liberta-nos o prisioneiro, e o morto sepultar. Vamos juntos trabalhar, na Senhora do Senhor. Pois o povo está vagabundo, com a ovelha sem paixão. Liberta-nos pela graça, nos dispôrmos a servir. Se dá-nos com alegria, exaltando o Deus do amor. Todos nós somos chamados, para este mutirão. Venham muito animados, entregar a comunhão. e venceram de agonia, com os pobres neste chão. Esta é a da cidadania, com a ovelha sem paixão. Com a ovelha sem paixão. Vamos juntos trabalhar, na Senhora do Senhor. Pois o povo está vagabundo, com a ovelha sem paixão. liberta-nos pela graça, liberta-nos pela graça, nos dispomos a servir. Se vamos com alegria, exaltando o Deus do amor. Mais alguém da coordenação por aí? Antes eu sempre via vocês no lugar, agora eu fico procurando, procurando, procurando. É que o Zói já está assim, ó. Então, nós, antes da bênção final, queríamos distribuir para toda a gente que nos prestigiou nesse dia, né? Nesse momento. E, em primeiro lugar, a gente queria agradecer a ministra catequista, Rosilene Schultz, que trouxe tanta coisa boa para nós, né? Um resgate histórico, um reafirmamento, assim, da nossa caminhada como mulheres, como povo de Deus. E foi tão bom, assim, a gente ir seguindo nesse caminho que ela foi mostrando para nós e nos estimulando a pensar e olhar e valorizar cada passo desse caminho. Então, você veio lá de Blumenau, né? Saiu sexta-feira de casa para estar aqui conosco. Amanhã já está montando de novo com dois mil e quantos alunos? Dois mil e oitenta e sete alunos, né? Ela faz toda a parte como ministra naquela escola, na área da espiritualidade, né? Daqueles jovens. e foi tão bom que a gente, com certeza, vamos voltar para os nossos grupos, retornar para os nossos... para as nossas comunidades, né? Com essa caminhada que você nos ajudou a traçar aqui e afirmar. E a ter mais raízes ainda, né? E perceber como as raízes são importantes para essa árvore, para essa planta continuar crescendo. Então, a gente quer deixar com você um presentinho, aquelas coisas que fazem bem para o nosso coração, né? Um abraço. As coordenadoras, as coordenadoras que vão entregar para ti. Tem que ter café da terra, tem que ter comidinha, tem que ter presente também. Tem que ter bolo ladrão, né? Eu não puse brote, porque brote pesa e é capaz o pessoal lá do avião lá tirar para comer e deixar para ela. Tão bom que é. E também a nossa gratificação. E vocês, as mulheres, que vocês também não vão ganhar? Uma coisa muito bacana, cheia de carinho também para vocês. aí eu peço para vocês entregar para todas as mulheres. São para as mulheres, tá? Esse presente. Todas que estão aqui presentes vão levar um carinho, um mimo. Isso. Cuidado aí, gente. aqui no meio, né? Aqui no meio. Aqui no meio. Aqui no meio. Nós demos para os músicos também Porque eles estão sérios Eles estão com a gente aqui desde sete e meia Da manhã um bordismo E uma junta E os homens vão dar para as esposas Aqui Aqui Uma mulher da sua família A Marlene Muito obrigada Gostoso Abre esse rosto Para teatro Olha aí essa sacola Olha gente É o Futozaco É o Futozaco Cheio de gatinho Mas olha só Essa bolsa me fez lembrar Minha mãe sempre dizia assim Que a gata criou no forno Sabe o forno? E aí quando a gata criou no forno Perguntou assim E aí será que vai nascer Tom? Rosto o biscoitinho E as crianças ficaram pensando Pensando naquela pergunta E a mãe respondeu Daí disse certo Vai ser um gatinho Né gente? Que lindo Muito obrigada E vocês poderão levar também Quem quiser adotar uma plantinha Tem muita planta ali Tanto folhagem Como árvores frutíferas Estão 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 à disposição Ali para vocês escolherem E levarem uma E nós queremos Lançar um desafio Para cada grupo Aqui presente Da OASA Queremos uma representante De cada grupo Da OASA Que está presente Aqui Para vir aqui na frente Receber Uma planta especial Para levar para o seu grupo Plantar lá em algum lugar Para lembrar Dos 125 anos É uma muda De Jatobá Vocês conhecem Jatobá? É uma árvore linda É enorme Se vocês plantem Num lugar Que ela vai dar Uma sobra maravilhosa E tanto a fruta É medicinal Como a casca Da árvore É medicinal Muito procurada E está sendo Cada vez mais rara Essa árvore Então Plante num lugar Veja lá No presbitério Na diretoria Um local Bom Para plantar Essa muda Que não vai Ter que ser Arrancada Depois Porque essa muda É difícil de fazer Eu conheço É difícil de fazer Lá no outro Eles estão fazendo Para recuperar Nessas plantas Nativas Bonitas E é uma árvore E é uma árvore Muito especial E a gente Precisa plantar Folha de árvore Não é sujeira Tá? É adubo Não é sujeira Quanto mais a gente Cortar o verde Da nossa vida Mais a gente Vai sofrer Nessa vida Tá bom? Leve Leve Uma planta Dessa E plante Rai Em algum lugar Representando 125 anos Da nossa história Podem escolher Que o sol Atreça Sempre Os teus passos E a bênção Alivia Teus cansaços Que o Senhor Te abençoe Onde estás Que te abrace Com carinho Em Tua paz Que o Senhor Te abençoe E os teus passos E a bênção Alivia Teu cansaço Que o Senhor Te abençoe Onde estás Que te abençoe Com carinho Em Tua paz Recebam a bênção Que vem do bondoso Deus Bênção É presente E quando a gente Recebe presente A gente estende a mão Então vamos lá Que Deus Pai, Filho E Espírito Santo Deus de amor Do cuidado Da proteção Deus que caminha conosco Nos abençoe E nos guarde Hoje e sempre Amém E vamos pelos caminhos Semeando A coisa boa E ficando Nossas raízes E bom café Viu gente Tem café Tem café Dá-nos Dá-nos a luz Dá-nos a luz De Teu olhar Dá-nos Teu amor Dá-nos a luz Dá-nos Teu amor Dá-nos Teu amor Dá-nos Teu amor Dá-nos Teu amor Dá-nos seu amor Dá-nos esperança e paz Dá-nos bênção, dá-nos bênção